E aí pessoal, beleza? Muito obrigado pela sua presença, obrigado que você já chegou aí deixando o joinha. Então pessoal, vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui, mas eu vou explicar. Um inscrito meu fez esse vídeo muito especial pra mim pessoal, eu assisti esse vídeo e chorei, pode ter certeza que eu cheirei de emoção hein pessoal, chorei em live porque eu fui inventar de mostrar esse vídeo aqui na live, imagina como eu fiquei maluco. Então pessoal, o link do Arthur Santana vai estar aqui na descrição e vocês se inscrevem conforme estar aqui, beleza? Então vamos aqui assistir esse vídeo junto comigo pessoal. Só um pouquinho aí, eu vou tirar até o webcam pra vocês não verem meu simpulante porque como eu fiquei assistindo esse vídeo eu não vou nem mostrar minha carinha. Mas então pessoal, assista esse vídeo junto comigo, beleza? Fala aí galera, beleza? Aqui quem está falando é o Richard e esse aqui é o canal Arthur Santana. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje galera, eu vou estar fazendo aqui uma homenagem a um canal que eu admiro muito, um canal humilde que com certeza vocês vão gostar. Ele é um streamer de Minecraft que faz seus streams pelo YouTube mesmo. Ele é super humilde pessoal, pode crer. O que eu tenho que falar aqui pra vocês é que vocês tem que se inscrever lá no canal dele pessoal. Ele é um cara muito gente boa. Eu admiro muito o seu trabalho. É uma pessoa assim, de você gostar mesmo. Uma pessoa que você vai olhar assim pra ela e vai amar essa pessoa pessoal. Vocês não tem noção o como é adorado esse homem, né? Porque, gente, de boa, ele sim é o YouTuber. O que eu estou dizendo assim é tipo, ele é sim o YouTuber. Ele é que deve ser o melhor YouTuber da fase da Terra. Ele é que merecia os 90 milhões de inscritos. Nossa, isso seria foda, né? Ele é que merece esses 90 milhões, né? Porque, pessoal, vocês tem que ver, mano. O quão humilde ele é. Muito boa noite e muito obrigado pela sua presença. Está começando a melhor live de Minecraft. De onde? Da minha casa, claro, né, meu amigo? Porque eu moro sozinho, não tenho concorrência. Então, não tem porquê não ser a melhor live de Minecraft da minha casa. Não é isso, pessoal? Então, já vou logo explicando pra vocês que é da minha casa. Pra vocês não ficarem dizendo assim, melhor live de Minecraft? Sim, da minha casa. Decora esse termo aí. Beleza, pessoal? Então, já quero deixar aqui um abraço muito especial para todos vocês aí que já chegaram deixando o like, pessoal. Verifica aí, porque o like é muito importante, beleza? Então, Deus abençoe a vida de cada um de vocês que chegaram aí já, ó. Deixando o joinha. Então, deixa eu ver aqui quem foi o filho que chegou primeiro aqui no meu canal. Opa, tá sorteado. Tá bonito demais, menino. É, na atualização que eu fiz agora, Quem chegou primeiro não foi o Léo Games, maluco. Não foi, Léo. Foi o Thomas Games. É, na atualização aqui o Thomas entrou primeiro. Então, o seu Thomas, muito obrigado pela sua presença. O cara mais importante aqui das lives, né? Porque todo mundo chega aqui. Um forte abraço para o seu Thomas. Manda abraço para o tio Thomas. Manda abraço para o Thomas. Então, Thomas, você é muito importante. Seja bem-vindo, meu querido. Léo Games. Muito obrigado, Léo Games, pela sua presença. Deus abençoe a sua vida também, meu querido. É, você não chegou em primeiro hoje não, Mas você sempre chega em primeiro lugar, Léo Games. Então, você é nota 10. Abelhinha. Boa noite, Abelhinha. Seja bem-vinda à nossa família, Abelhinha. É, Abelhinha sempre está aí me dando uma focinha aqui no canal. Então, já faz parte do clube de azul. Seja bem-vinda, tá bom? Então, deixa eu ver quem chegou mais ali. O tio Troll. O cara mais troll que existe aí no mundo. É, o tio Troll. É, sempre está me dando uma moral aí no meu servidor também, né? No servidor da família, da minha família lá na Sumerlândia. Deixa eu ver quem está mais por aqui. É, Zerdeplay, maluco. Zerdeplay também está ali me dando aquela moral ali no chat, né? Como sempre ali, sempre bloqueando e removendo quem chegar fazendo raiva. Arthur Santana. Boa noite, Arthur. Seja bem-vindo também. Ele é tipo um canal family friendly. Ele não gosta de palavrão, tá? Então, se vocês chegarem lá no canal dele, por favor, não falem palavrão, tá? Porque senão a gente pode te bloquear ou algo assim. Mas isso é. Então, é isso, pessoal. Se inscreve lá no canal dele, porque é muito importante isso pra gente. E pra ele também, né, pessoal? Porque quem é que não quer muitos inscritos assim, tá? E pra ele divulgar o seu canal é muito fácil. Você só precisa apenas fazer um vídeo no seu canal sobre... Falando dele, homenagens sobre ele, coisa e tal. E também, é... E mandar pra ele pelo Discord, tá? Sobre o servidor Discord dele. Aí ele vai ver o seu vídeo e vai divulgar o seu canal lá no canal dele. Então, galera, ele é um cara de você amar mesmo. Eu amo muito o Fabio Santos Variedade. Eu gosto muito dele. Ele é um youtuber muito... Assim, chamativo. Muito bom. Então, vale a pena, sim, se inscrever no canal dele. O link do canal dele vai estar aqui na descrição, se vocês forem lá dar uma olhadinha. E também quero dar... Quero fazer uma... Uma fala aqui muito importante para o Fabio. Um agradecimento aqui pra ele. Fabio, muito obrigado por você ter... Muito obrigado por você ter... Me tratado muito bem em suas lives. Muito obrigado por você... Ter existido, tá, cara? Muito obrigado por você... Por tudo, cara. Por tudo que você tem feito aí nesses últimos... Nesses últimos meses. Galera, ele tá numa série lá do zoológico. Eu tô falando, também quero falar aqui que seu zoológico tá... Seu zoológico tá muito bonito. É sério, mano. Não tenho... Não tenho palavras para agradecer o Fabio. Porque o Fabio... É um homem de coração. Um homem que... Tem fé. Ele é uma pessoa... Que amamos muito. Então, faça isso por mim, tá? Se inscreve no canal dele. O link vai estar aqui na descrição. Ok? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixe o seu like. Se inscreve aqui no canal. E também no canal do Fabio, tá? E... Falou. Esse foi o vídeo. Tchau. Bom, Arthur. Só tenho a agradecer, meu querido. Por esse vídeo maravil... Maravil belo, né? Que você fez pra mim. E... Pode contar sempre comigo, tá? Eu não vejo você como um fã. Não vejo você como inscrito. Eu vejo você mais agora como um amigo. Então, seja bem-vindo à minha família, meu parceiro. E... Pessoal, muito obrigado mesmo pelo carinho de todos vocês. É... Não tenho mais nem palavras pra falar, né, pessoal? É... Não vou falar mais nada. Então... O link do Arthur vai estar aqui. Vocês dão uma passadinha lá no canal do Arthur, pessoal. E... Deixa lá aquele comentário conforme está aqui, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um. E fiquem todos na paz. Obrigado, pessoal. Fabio Santos. Paia Edades. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal